Qual impressora 3 comprar? L1300 ou L1800? A L1800 diz que não presta, meu filho. Então faz o seguinte, vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal. Para você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje eu vou falar aqui para você da L1300 e a impressora L1800, porque tem muita gente falando nos grupos que a L1800 não presta para sublimação, quando na verdade não tem nada a ver, pessoal. Qualquer impressora da Epson serve para você trabalhar com tinta sublimática, tá certo? E não importa o modelo da impressora. O que eu condeno agora nesse momento são as impressoras A4, que os modelos da linha 3000 e 4000 está bem complicado, porque você pega um papel de alta gramatura, ou até mesmo um pouquinho mais de baixa gramatura, por exemplo, 90 gramas, 100 gramas, e aí fica dando as marcas de rolete. Se você puder, saia da impressora A4, tá certo? Bom também. E aí a pessoa que condena uma impressora tão boa como a L1800 é porque não tem ela na bancada para falar com propriedade, tá certo? Bom também. Nós temos aqui duas L1800 com tinta sublimática já há três anos trabalhando tranquilamente. Inclusive, toda vez, uma vez por mês, na verdade, aos sábados ocorre o curso de sublimação presencial em São Paulo. E tem uma lá na nossa sala, na Bresser, cara, onde a gente imprime todas as artes, a gente já deixa impresso para os clientes ou alunos, como você achar melhor, já estampar e durante o treinamento, tá certo? Então, quem já fez o nosso treinamento, sabe que lá tem uma L1800, beleza? Bom, qual seria basicamente a diferença? Bom, vou resumir aqui para vocês, tá certo? A L1300, ela vem com dois tanques de tinta preto, um amarelo, um magenta e um ciano, ok? Bom também. Imprime rápido, tá certo? No modo alto, alto razoavelmente, digamos assim, né? Dá para a gente trabalhar. É o que tem para hoje, né, meu filho? Bom também. E a L1800, ela vem com dois magentas, dois cianos, um amarelo e um preto. Sendo que, nesse caso do magenta e o ciano, seria o ciano light e o magenta light, caso você estivesse trabalhando com a tinta corante original. Como você quer trabalhar com sublimação e é difícil você encontrar no mercado tinta light sublimática, nós da Comunidade Web trabalhamos com a tinta Gênesis, praticamente aí indo para o terceiro ano, tá certo? E a gente disponibiliza para todo o Brasil. Se você precisa de tinta sublimática, meu filho, como sempre, olha o merchan, aqui, ó, loja.comunidadeweb.com.br, tá certo? Vai com o perfil direitinho para você. Bom também. Sabendo disso, como não tem aí, no caso da maioria das marcas, as cores lights, nós enviamos para o cliente dois magentas e dois cianos, iguais, não tem as cores light. Então vai o amarelo, o preto, dois cianos e dois magenta, correto? Muita gente que tem aí a impressora L1800 sabe que a gente faz esse procedimento e outros lojistas também fazem isso porque é o procedimento exato para quem trabalha com a tinta Gênesis. Como eu disse, é difícil encontrar e é caro as cores lights, porém com dois magentas e tranquilamente com dois cianos você trabalha facilmente, beleza, pessoal? Então esquece esse mito de que a L1800 não presta, esquece isso porque qualquer impressora da Epson que tem a cabeça micropieso vai funcionar com a tinta sublimática, tá certo? Sai dessa ideia que as pessoas ficam falando que a L1800 não funciona. Funciona e funciona muito bem. Eu não tenho essa experiência, mas os importadores me passaram, me garantiram que na China é a impressora mais utilizada no momento que a L1800 para você ter ideia. Boa também! Sabendo disso, aí você vai analisar o que cabe no seu bolso, porque a L1800 é mais caro. Então você vai optar por uma L1300 ou a L1800. Cara, sendo bem sincero para você, as duas são top de linha. E aí você vai ver o que cabe no seu bolso. Gostou desse vídeo? Ah, meu filho, se você estava em dúvida em qual adquirir, agora já sabe, né? Tanto uma como a outra é excelente. O que vai mandar é o quê? O seu bolso. E se você precisa de treinamento presencial de sublimação, transfer, silhuete, o que mais? Corel Draw, Photoshop, cara, se você gosta dos vídeos gratuitos, imagine o que tem dentro de um curso fechado, cara. Só para você aí, um conhecimento vasto. São 27 anos de experiência aqui do titio Alex Falcão no mercado. Bom também. E aí você acessa aqui, comunidadeweb.com.br, tem os cursos presenciais, e os cursos online, tá certo? Ah, meu filho, e para fechar com chave de ouro, vem aí a maior feira de sublimação e impressão digital da América Latina, cara. É a FESPA Brasil. Acesse aqui, fespabrasil.com.br, a inscrição é gratuita, é muito grande lá, tem muito stand, vai ter bastante novidade, e o mais importante que se destaca é a Ilha da Sublimação. Portanto, quando você chegar na feira, procure pela Ilha da Sublimação. Tem lá sabe o que, cara? Os melhores palestrantes do Brasil, meu filho. Foi difícil a gente contratar esses caras aí para passar o conhecimento para você. E quer saber mais? Tudo de graça, cara. Do início ao fim da feira, um atrás do outro, com muito conhecimento para você. Procure saber sobre a Ilha da Sublimação quando você chegar imediatamente lá na feira, beleza? De novo aqui, fespabrasil.com.br, se inscreva que é gratuito. Quer levar um colega, o vizinho, o amante, não importa, mas tem que cadastrar ele também, tá certo? Eu sou o Alex Falcão. Cara, e se você está pensando em entrar nesse ramo, não importa se é você trabalhar com silhuete, trabalhar com transfer laser, não importa o ramo que você quer entrar. Sempre, primeiro conhecimento, depois equipamentos, cara. Porque se você fizer o contrário, você vai ter dor de cabeça e o tanto de material que você perde, você vai falar assim, putz, podia ter adquirido aquele curso do querido e maravilhoso professor. Beleza? Até mais! Tchau!